Eu tenho uma semente aqui com os campeonatos, né? Você vai lá também ajudar, vai? Eita, moleque! E tu tá com esse negócio aí? Me deu uma história aqui dos nossos pés. Olha aí, moleque! Vira aí! Tu tem que passar a volta, tu se lembra? Como é que ele fazia? Ah! Trabalhar no arco! Não era doido, né, por favor? Arrumar e eu... Como é que ele fazia nele? Poxa! Pegava lá... É... Para guardar semente, Jogava uma... Uma de bando de areia? Uma de feijão! E uma de areia? Uma de feijão! É! Tive sacrifício! E para nós cozinhar esse negócio? Sim! Vamos cozinhar! Ah! Não vai pegar a fleira! E botava o feijão! E botava a areia do espremeralho! Esse negócio aqui! É! E o espremeralho! E esse negócio do feijão! E... Feito! É! Para cozinhar, quem dizia assim? Se meu nome ia cozinhar o feijão, Feijão feijão era um pote, né? E essa é a história da quantidade de uma bola de feijão, Lá do Mirandiba! Menino! Já passou por cada perrego, Arclasete! Nem de espalha, não é? Agora que o pessoal da grava chegou! Aqui na comunidade, tudo mudou! Foi nós! Ouvi um ponto de semente, É desinordado! Que novidade, né? Antes! Não é coisa que não aguardava! E nada de bem! Ou usava! Como um negócio! Essa taça! Tinha a bacinha! É! Pegou os produtos que nós tínhamos!